Olha o pau quebrado! Olá, Marilene! Ai, que neguinho! Mentira! Ai, velho, o que você quer comer? Sou Ladybug, sempre é meu! Sou inimigo, eu vou! Quebrar todo mundo no pau! Sou Ladybug, sempre no sol! Algonçado amor, barulho e salva! Sou Ladybug! Sou Ladybug! Lucurena! Sou Ladybug! Onde é que eu tô? Opa! E aí, velho! Nuru, Fluffy, Waist, Trix, Poli! Daqui a pouco cai morto aqui! Combina! Mesmo se pegarem de volta, eu sempre vou ach... E morreu! A gente mata ele? Não sei... Opa! 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 Você dirige como um GANHO Eu não quero morrer O que tá acontecendo? Eu odeio que me respondam Não Por que você tá me olhando desse jeito? Pra lembrar de você E desse momento aqui E agora É pior Esse é o miraculous do cachorro Caramelo Que vai te dar o poder de recuperar O cachorro? É só isso Você tá de brincadeira com a minha Cadê o que é o brota? Vai embora Pode ir embora Vai embora Não fala Eu vou te deitar na porrada Por aí Labrão Que? Não nadar Sumiu Vai pra lá Não nadar Você perdeu Não consegue, né? Miraculous Receba Ó Peraí Eu falei ao contrário Vou com o dedo, mas não vou precisar mesmo. Fluffy! Sentido horário! Se errei! Venham comigo! Chegou na hora pra outra derrota, monarque! Não tem pra ninguém pra me derrubar! Não! De novo não! Funcionou? Ah não, a Ladybug me enganou! Ela roubou o miraculoso do tempo de mim! Você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Não foi minha culpa, foi a Ladybug! Cala a boca, cala a boca, cala a boca que é melhor! B2. Tchau! Eu tô com a boca, cala a boca, cala a boca. Foi a mesma coisa que o caminho era de alta que ela agora accuu, Foi a mesma coisa pra você ter uma coisa que foi a ver! Obrigado.